Você Partiu De ainda te aceitar Deveria te esquecer E outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Há uma deusa no em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Tchau, tchau 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 Tchau, tchau